Então a gente vê que é um câncer muito letal. Bom, tipos histológicos, a gente tem, a gente divide o câncer de pulmão basicamente em dois grandes grupos de tumores. A gente divide em pequenas células, ou old cells, tipo assim, o aspecto no microscópio, ele parece ser um tumor que ele chama um tipo de grão de aveia, então por isso se chama old cells, e os não pequenas células. A gente vai falar aqui, obviamente, dos tumores que a gente chama de broncogênicos, tá certo? Não vamos entrar em outros tumores, esses são os principais tumores, são os tumores broncogênicos. Então assim, a gente divide eles em pequenas células e os não pequenas células. Os não pequenas células são só a maioria, 85% deles, mas a gente faz esse tipo de subdivisão porque os pequenas células são tumores bastante agressivos. Então como são tumores de comportamento muito letal, a gente faz essa grande divisão, tá? E os não pequenas células são subdivididos em carcinoma epidermoide, em adenocarcinoma, em carcinoma de grandes células. O carcinoma epidermoide, ele é o tipo mais frequente no Brasil, tá? Ele é o que está mais relacionado à exposição do tabaco, tá? Então assim, ele se origina lá no epitélio do brônquio, do brônquio, tá? Então se ele se origina no epitélio do brônquio, ele está mais sujeito a, vamos dizer assim, às lesões, às injúrias causadas pelo tabaco, pela fumaça do cigarro, e por isso que ele está muito relacionado ao tabagismo. Ele geralmente tem uma localização central, né? A árvore brônquica, ela é, vamos dizer, maior, né? No hilo pulmonar e ela vai se afinando, se adelgaçando na periferia, né? Então por isso que geralmente os carcinomas hilários são mais, tem a tendência maior de ser carcinoma epidermoide, tá? Invade a membrana basal e se estende pela luz brônquica. Ele vai levar, geralmente, a produzir uma obstrução. O que acontece? Como ele cresce no brônquio, ele pode crescer e obstruir aquele brônquio, por exemplo, um brônquio forte, um brônquio forte direito, ou então um brônquio de um lobo superior, lobo inferior direito, e obstruindo esse brônquio, ele vai levar uma atelectasia, ele vai levar uma obstrução de todo esse lobo e vai levar uma perda de função pulmonar no paciente que geralmente já tem uma perda de função pulmonar, porque a maioria deles já tem DPOC, tá? Além de poder levar pneumonia. É um tumor que tem um crescimento mais lento do que o do adenocarcinoma, por exemplo, tem trabalhos mostrando que dele evoluir de carcinoma em cito para um carcinoma invasor, isso demora quatro anos, tá? Mas, assim, o problema todo é que ele é totalmente assintomático até fases avançadas do tumor, tá? Segundo o tumor dos carcinomas não pequenas células, é o adenocarcinoma, é o mais frequente nos Estados Unidos, é mais comum entre as mulheres e surge na superfície do epitelo alveolar. Então, se ele está no alvéolo, então ele é mais periférico, tá? Então, aqueles mais lados são os escamosos, os mais periféricos são os adenocarcinomas, tá? Onde ele vai surgir no epitelo alveolar ou das glândulas da mucosa branca dos alvéolos, tá? Pode estar racionado etilogicamente, né? A fibrosis, cicatriz pulmonar existência, eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Às vezes, aquele paciente que tem uma fibrose ou uma cicatriz pulmonar devido a uma, vamos supor, uma tuberculose que teve A, 20 anos atrás, pode surgir uma neoplasia ali em cima, tá? E, geralmente, é um adenocarcinoma. Eles também têm uma forma de aparecer muito típico, né? O adenocarcinoma pode surgir como o famoso nódulo solitário pulmonar. Isso é muito clássico, tá? Aquele paciente que chega no seu consultório, que tá bajista e fez uma tomografia por outro motivo. Eu tive agora um caso recente, um paciente que tava com, né? Ah, tô com falta de ar, acho que tô com Covid. E foi, fez a tomografia e, pim, apareceu lá um módulo suspeito, tá? Então, é uma das formas clássicas de aparecer do adenocarcinoma, tá? Mais à frente, eu vou detalhar um pouco sobre como produzir o nódulo solitário pulmonar. Ele pode também se apresentar como doença multifocal, tá? E, dessa forma, multifocal, às vezes, é difícil a gente saber se é uma biópsia, se é câncer ou não, porque, às vezes, fica aparecendo alguma coisa infecciosa. Assim como a forma pneumônica também parece, ele mimetiza a pneumonia, não parece como nódulo, ele parece como um filtrado pulmonar. E, às vezes, a gente fica na dúvida se isso é uma coisa infecciosa ou inflamatória e acaba parando numa biópsia, tá? Uma coisa, um subtipo importante do adenocarcinoma, tá? Que a gente vê com frequência, é o que a gente chama de adenocarcinoma bronquiloabeolar, tá? A adenocarcinoma bronquiloabeolar, ele tem esse comportamento aí, ó. Se vocês podem olhar, que é um comportamento mais em padrão de vidro fosco, tá? Isso é clássico do adenocarcinoma bronquiloabeolar, tá? Então, vocês podem olhar na foto, o sinal da seta é ele se estendendo, né, até a pleurovisceral, tá certo? Ele tende a comportar um pouquinho mais indolente comparando com adenocarcinoma de forma nódulo ou então a forma, né, a forma pneumônica, a forma multifocal, mas ele ainda assim é um adenocarcinoma, que é um tumor, né, de pulmão, de, a gente sabe, prognóstico também reservado. E esse é o famoso carcinoma anaplásico de grandes células, tá? O carcinoma anaplásico de grandes células, o nome já diz, ele é anaplásico, né? O que que é isso, né? Ele é um tumor que tem as suas células tão aberrantes, tão mutadas, que o patologista não consegue classificá-lo dentro de um grupo especial, né? Sabe que ele é um nó pequeno nas células e que não consegue classificá-lo como sec ou adeno. O que acredita é que ele, na verdade, nada mais é que um adenocarcinoma, só que tão indiferenciado, né, que acaba tendo suas células tão aberrantes que ele não consegue classificá-lo como adeno carcinoma e classifica ele como carcinoma anaplásico de grandes células. E, bom, vocês, né, depois disso já podem presumir que é um tipo de tumor com um comportamento muito agressivo, infelizmente, né, a maioria deles também acabam vindo a falecer dessa doença. Apresentação clínica, eu acho que antes de eu falar da apresentação clínica, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é a câncer de pulmão, ele é assintomático na sua grande maioria. Quando ele começa a trazer sintomas, infelizmente, isso é sinal de um prognóstico, tá certo? Ele já pode estar indicando que é um tumor avançado. Então, assim, quando ele tem um crescimento nas vias aéreas principais, ele pode manifestar com tosse persistente, mas, infelizmente, boa parte desses pacientes já são do EPOC crônico, já tem tosse, então isso acaba que não vira um sinal de alerta com esse paciente. A obstrução da luz dessas vias aéreas pode provocar algum grau de estridor e simila, principalmente se obstruir via traqueia. O crescimento tumoral pode levar a áreas de necrose, né, e isso ter febre e até sangramentos com escarros mopitoicos. Isso acontece principalmente nos tumores centrais, os pacientes com tumores centrais podem ter alguma tosse com escarros mopitoicos, tá? E, infelizmente, na maioria das suas vezes, como eu falei agora, eles se apresentam para a gente já metastático, e aí os locais mais comuns é esses aí que eu estou citando, né? Leura, pulmão, pulmão contralateral, né? Porque quando eu invado pulmão contralateral, a gente já considera o estadio 4, ossos, tá? E cérebro, tá bom? Outro local muito comum, né, é adrenal, tá? Adrenal é muito comum, né? Fígado e adrenal, tá certo? Então, assim, é muito comum, a gente, por isso que quando você olha a tomografia de tolas, ela sempre vai até adrenal, porque a gente tem que analisar adrenal, que é um tipo de metástase muito comum, assim como fígado e pericárdio, né? Na verdade, junto com metástase coloretal, a metástase de câncer de pulmão é a metástase mais comum para fígado, tá certo? A apresentação clínica, tá? A gente está ainda falando nisso, que quando ele pode, o câncer de pulmão, tá? Ele não dói, tá? Se ele estiver só dentro do pulmão, ele não dói. Se ele começar a ter dor, isso já é sinal que esse paciente está invadindo por contiguidade outras estruturas, geralmente está invadindo a pleura parietal, então está invadindo o mediastino, a parede torácica, isso vai levar a dor torácica, tá? Isso também é um sinal de mau prognóstico, e pode, se esse paciente começar a ter dor no ombro, e começar a ter a tria de pancote, né, que é dor no ombro, fraqueza, né, e atrofia da mão exfilateral, e ter associado também síndrome de Clodo-Bernard-Horner, tá? Isso pode indicar que esse paciente está com um tumor de pancote. O tumor de pancote, ele é um tumor clássico, porque o adenocarcinoma, como ele é periférico, ele geralmente acontece nas áreas mais aeradas, a gente sabe que o ápice pulmonar é uma das áreas mais aeradas, então, esse tumor, quando acontece no ápice pulmonar, ele pode progredir, invadir o ápice pulmonar, e invadir, né, a artéria subclávia e o plexo brachial, né, e o gângulo estrelado, levando essa tria de clássica aí, né, de fraqueza, atrofia na mão exfilateral, e síndrome de Clodo-Bernard-Horner, por invasão do plexo simpático, tá? O que é síndrome de Clodo-Bernard-Horner, tá? Quando vocês virem pela primeira vez, vocês nunca mais vão esquecer, porque é bem característico, tá? É um paciente, quando você tem invasão do gângulo estrelado, da cadeia simpática, então, o paciente tem pitose palpebral y-lateral, o paciente tem miose y-lateral e tem anidrose y-lateral, ou seja, ele não sua daquele lado, né? Então, esse é um quadro muito clássico, né, é um quadro muito clássico da síndrome de Clodo-Bernard-Horner, que pode estar associado aos tumores de Pancolst. Nem todo tumor de Pancolst tem necessariamente síndrome de Clodo-Bernard-Horner, mas quando ela apresenta, é muito característica, infelizmente é um sinal, na sua grande maioria das vezes, de irressecabilidade. Aí, um paciente aí com pitose palpebral e miose unilateral. Dá pra ver, notar como está em isopórico o paciente que está com pitose palpebral também. Bom, né, ainda falando sobre a apresentação clínica, a gente pode ter envolvimento mediastinal direto, ou com metástase linfodal. O mediastino, ele é uma coisa muito importante, né, na avaliação da ressecabilidade do câncer de pulmão. Toda vez que você vai olhar um câncer de pulmão, você tem que olhar o mediastino, porque geralmente o mediastino é o que indica se esse câncer de pulmão é irressecável ou não. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, se ele acomete as instituições mediastinas, ele pode apresentar vários tipos de manifestações diferentes. Se ele tem um acometimento do nervo laríngeo recorrente, ou do nervo vago acima da emissão do laríngeo recorrente, ou seja, geralmente isso acontece aonde? Tem tumores do lado superior esquerdo, só vocês lembrarem da anatomia. O nervo laríngeo recorrente à esquerda, ele vai surgir do nervo vago, na altura da janela aorto pericárdico, na hora aorto pulmonar, vai dar a volta no arco da horta e vai recorrer no suco tráculo esofágico. À direita, ele praticamente não entra no toro, saindo no ápice pulmonar, logo que ele passa pela subclávia, ele vai recorrer por trás da subclávia direita e vai acender pelo suco tráculo esofágico. Então, ele não entra no toro. Então, geralmente, os pacientes têm rouquidão nos tumores do lobo superior esquerdo. Síndrome de veia cava superior, o que é isso? É quando há uma obstrução total da veia cava superior e aí o paciente vai ter um quadro muito clássico de edema facial, às vezes edema facial matutino, associado a edema de membros superiores apenas. Então, é aquele paciente que nas pernas, as pernas são fininhas e com edema face inchada, pletora, as mãos inchadas também. Além de que a gente pode ter invasão tumoral do mediastino posterior, tumores nos lomos inferiores podem levar à invasão, por exemplo, do esôfago. E aí é o paciente que vai estar queixando disfagia, fisicotraqueosofágica. Por isso que todo paciente com disfagia, além de uma boa endoscopia, tem que ter uma TC de tórax. Eu já vi isso acontecer, o paciente foi no gasto e aí viu que tinha uma estenose de esôfago, a estenose de esôfago tem que dilatar, 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 até que a gente acabou perfurando o esôfago e a gente tomografou e viu que na verdade era um tumor de pulmão que invadiu o esôfago. Então, paciente com estenose de esôfago tem que investigar também outras causas extrínsecas, então tem que fazer uma tomografia. E sintomas inespecíficos, perda ponderal, prostação, febre, doutorazgo, isso aí pode acontecer em todo grande tumor. São sintomas inespecíficos oncológicos. Então, aqui estou mostrando o caso de um paciente com síndrome de viacava superior, uma grande massa de mediastino, vocês podem ver aí, vocês conseguem ver. E do outro lado, um paciente com edema de pescoço e com turgência jugular, turgência jugular venosa patológica, que é aquela jugular que o paciente, por exemplo, está em pé e está com a turgência jugular. Bom, falando um pouco dessa apresentação tão comum de nódulo pulmonar solitário, a gente sabe que nódulo pulmonar solitário é uma coisa que cai muito em prova de residência. Então, como é que vocês têm que lidar? Quando vocês veem um paciente com nódulo pulmonar solitário, vocês têm que analisar algumas coisas. A primeira coisa é o aspecto do nódulo. A segunda coisa é o tamanho do nódulo. A terceira coisa é o perfil do paciente. O que é perfil do paciente? É um paciente tabagista? Se é um paciente tabagista e com a carga tabagica alta, mais de 20 massos anos, a gente sabe que esse paciente tem uma grande chance de ser uma neoplasia. Se é um paciente que nunca fumou na vida, você vai olhar com outros olhos, você vai achar que raramente isso pode ser um tumor. E, por último, a evolução do nódulo. Eu posso falar que quando a gente tem uma tomografia, a gente tem uma foto. A foto do nódulo. Mas quando a gente tem uma tomografia seriada, ou seja, uma tomografia hoje, uma tomografia daqui a dois meses, três meses, outra tomografia daqui a três meses, a gente tem um filme. Porque aí a gente vai conseguir ver se esse nódulo está crescendo, está se modificando ou não. Também vou mostrar isso para vocês. Então, tem esse trabalho, é um trabalho muito interessante, vocês podem procurar. Hoje em dia é fácil de encontrar isso na internet. É um guideline feito pela Flash National Society. Flash National Society, para quem tem aspirações a ser radiologista, faz publicações muito interessantes sobre radiologia. e é um guideline de manejo incidental de nódulos pulmonares detectados na tomografia. Depois do tomografia hoje de pulmão, ele está virando novo raio-x. Hoje tudo está sendo feito tomografia. Acaba que está sendo encontrado muito o nódulo incidental. Eu, no meu consultório, vejo muito. Então, a gente tem que saber como conduzir. Então, veja bem esse nódulo. A gente tem um nódulo redondinho, grande até, mas com uma calcificação periférica dentro dela. Esse nódulo, é um nódulo, vou adiantar para vocês, esse nódulo é um nódulo benigno. Não é um nódulo maligno, porque, olha só, ele não tem estrias, ele não tem irregularidade. Apesar de densidade de parsimólise, esse é um nódulo benigno. Nesse paciente, é um nódulo de um tuberculoma. Outro nódulo benigno, veja bem, nódulo redondo, bem redondinho. São nódulos diferentes, mas são dois nódulos com calcificação central. Tá certo? Então, são nódulos de comportamento benigno. Geralmente, são nódulos de processo inflamatório e infeccioso. Esses nódulos bem redondinhos, sem irregularidade na sua superfície, com calcificação associada, principalmente calcificação central, a maioria deles está associado a processos inflamatórios e infecciosos. Na nossa realidade, o principal deles é o tuberculoma. Mas outras doenças dão nódulos assim, eu já peguei, actinomicose, eu já peguei laxomicose, que é a paracruxidiodomicose. Então, a gente vê outras coisas aqui na nossa região, mas tuberculose é disparada a mais comum. Veja bem, calcificação está disparadamente associado a doenças inflamatórias. Existem tumores que podem ser calcificados? Existem, principalmente os metastáticos. metástases de osteosarcoma pode ser calcificada, metástases de adenocarcinoma mucinosos podem ser calcificados, está certo? Mas, metástases de osteocondroma pode apresentar calcificações, osteocondroma, e chondrossarcomas pode apresentar calcificações, mas, assim, a minoria, o osteocondroma, e o osteocondroma, são raríssimos, quantas vezes a gente, a gente que é oncologista a gente já não vê no dia a dia, imagina vocês que não são oncologistas, devem ver isso raramente. Olha essa lesão, uma outra coisa que é importante também dentro da oncologia, é a gente, dentro da imagem eologia, é a gente entender que tudo tem dois perfis, duas incidências, dois pontos de vista. Olha só, essas duas são as mesmas lesões. À esquerda, a gente está vendo um corte axial, numa lesão bem na fissura, na fissura transversal do pulmão direito, e olha no corte coronal como essa lesão praticamente desaparece. Nada, mas é isso aí que é um pequeno espessamento de pleurovisceral, uma sisurite, é uma lesão benigna, tá certo? Mas se você olhar somente no corte axial, vai dar a impressão que isso aí é um nódulo, e na verdade, quando você joga com o corte coronal, você vai ver que isso nada mais é que um espessamento da pleura visceral, uma sisurite, tá? Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, não existe dentro da medicina moderna dar diagnóstico baseado em película, tá? Isso aí é do tempo arcaico aí, né, das caravelas, praticamente, né, hoje em dia, pra, né, hoje em dia, na medicina moderna, se dá tudo laudo na máquina, né, com radiologia digital, tá? Bom, olha só essa situação agora, e agora a gente tava falando de novos benignos, vamos partir pra lesões malignas. À esquerda, olha só como a gente tem um nódulo que muito provavelmente passaria batido em muitos colegas, tá? Olha só ali na esquerda, no canto superior, esquerdo, onde a gente tem uma lesão em padrão de vidro fosco, tá? E quando a gente repete essa tomografia três meses depois, olha como essa lesão começou a apresentar densidade de partes moles, ainda assim tem um pouco de uma orla de vidro fosco ao redor, né, parecendo até o que a gente chama de estrilha, estrias, né, e à direita é uma lesão maligna clássica, né, se você se deparar com um nódulo como esse, pode imediatamente caminhar pra um oncologista ou pra um cirurgião oncológico que faça tórax ou pra um cirurgião torácico pra realizar uma biópsia dessa lesão. Olha só, um nódulo, né, densidade de partes moles, é, aonde a gente vê notoriamente raio, o que a gente chama de raio de sol, né, ao redor, né, tem várias estrias saindo que parecem raios de sol ou uma estrela, né, com módulo estrelado. Isso, gente, não tem dúvida, isso aí tem que ganhar uma biópsia, ninguém vai deixar passar isso aí, tá bom? Outra coisa, olha aqui, a gente tem uma bolha pulmonar, tá, um exame que foi realizado dia 10 de outubro, olha só, né, na verdade, desculpa, outubro de 2010, e a gente tem um ano depois, tá bom, uma lesão, a mesma bolha pulmonar, mas olha como começou a surgir ao redor da bolha pulmonar, começou a surgir lesão, né, espessada, né, com densidade de partes moles, talvez se a gente olhasse só esse exame à direita, a gente ficaria na dúvida, poderia passar batido, mas quando você faz uma comparação evolutiva de um com o outro, não sobra dúvida que essa lesão tem que ser retirada, tá, então, por isso que eu falo, toda vez que o paciente vem pra mim com uma tomografia, eu falo, você tem a tomografia anterior? Então traga, não adianta pra mim vir com uma tomografia só, eu mando os pacientes trazerem, eu falo assim, os pacientes oncológicos, eles têm que guardar tudo, tem que ter um arquivo médio, a gente tem que guardar todas as tomografias deles e quando eles trazem pra mim, eu quero comer todas, porque eu faço a comparação evolutiva né, vejo uma por uma, tá, pra poder ter o filme da lesão e aí eu poder ter um, vamos dizer assim, uma determinação do comportamento biológico dessa lesão, se ele tem um comportamento maligno ou não, tá certo? Então isso é muito importante, tá, e a gente que vê tomografia todo dia, a gente gosta de ver a película, tá, pra mim, laudo, só laudo não serve, eu gosto de ver a película, tá. Olha só, mais de uma vez que eu falei pra vocês, tá, uma lesão final de 2010, tá, aonde era uma lesão padrão vidrofusco, olha só como essa lesão, né, dois anos depois já tá um pouquinho mais espessada e olha como essa lesão é grosseiramente maligna em 2013, em janeiro de 2013, tá, seguir a, essa lesão em 2010, realmente é uma lesão difícil dar o diagnóstico, por isso que você tem que acompanhar, e olha como que a gente vê essa mesma lesão em 2013, aí já começa a ter uma lesão já surgindo, dentro deles, nódulos mais densos, padrão de partes moles, você vê que ele se estende, começa a trazer uma orla de padrão de vidrofusco, com estrias, irradiando de forma excêntrica, né, e você vê que ele se progrede, né, pra pleura visceral desse paciente, tá, você não tem dúvida, né, esse paciente vai ganhar uma tolopotomia, tá, porque essa lesão muito dificilmente é palpável, entendeu, então às vezes você tem até que marcar, fazer uma marcação pra operatória dessa lesão, tá, e o inverso é verdadeiro, olha só, né, esse caso, né, é uma lesão aí de, do mês de julho, né, de 2013, onde a gente tem uma lesão que a gente ficava na dúvida, você vê que não tem aquele padrão de estrias, né, uma lesão bem hexagonal, que a gente chama, tá, isso na verdade é um processo inflamatório, infeccioso, onde faz uma, né, o pulmão, ele tem os cetos, né, entre as alveolares, ele tem os cetos entre segmentares, onde criam segmentos, onde às vezes você pode ter uma pneumonia, né, com bem, vamos dizer assim, com formato peculiar, que às vezes acomete só um segmento, às vezes acomete todo um lobo, uma pneumonia lobar, então, isso é um processo inflamatório infeccioso, né, foi feito um segmento, olha lá, que pouco tempo depois, né, essa lesão tinha desaparecido completamente, então, nada como comportamento biológico, né, a gente hoje na oncologia fala que o mais importante não é só o tamanho da lesão, mas é o comportamento biológico dela, tá, e mais um exemplo aqui de uma lesão que existia, né, e aí a gente ficou na dúvida, a lesão em padrão vidro fosco, e quando a gente fez a tomografia pouco tempo depois, ela já não existia mais, tá, bom, o carcinoma de pequenas células, eu vou dar uma pincelada, né, o carcinoma de pequenas células também hoje em dia é conhecido como um carcinoma neuroendóctono de pulmão, porque ele tem um comportamento de tumor neuroendóctono, tá, o comportamento de tumor neuroendóctono é um comportamento que tem, vamos dizer assim, um espectro de comportamento muito amplo, mas que na sua grande maioria em pulmão tem um comportamento agressivo, e é aquele tipo de pulmão que às vezes você vê um nódulo pulmonar bem pequenininho e tá cheio de metástase no midestino, porque ele dá metástase de forma precoce, e infelizmente o carcinoma de pequenas células de pulmão, ou tumor neuroendóctono de pequenas células de pulmão, eles têm esse tipo de comportamento de metástase precoce. Então, o tumor epitelial é um pulmão altamente maligno, que exige características neuroendóctonas, tá, representa 20% de todos os cânceres pulmonares, ou seja, 80% são os não pequenos células e 20% são os pequenos células, fortemente associado ao tabagismo, tá, praticamente só existe em pacientes que fuma, tá, então, né, eu acho que se alguém aí que tá na plateia hoje fuma, pelo amor de Deus, né, deixa esse vício. Tumor cresce e metástase rapidamente, então, um tumor que dá metástase precoce, como eu falei, às vezes um nódulo bem pequenininho e já tá, já tem, tá cheio de metástase, cheio de metástases, e às vezes dá aqueles bulks linfonodais, ou seja, aquele conglomerado de linfonoso de metástase, que invade traqueia, que invade cava superior, levando a obstrução em vias aéreas ou até cílula de via cava superior, tá, 90% dos pacientes são vistos pela primeira vez já em metastáticos, tá, infelizmente, e o nódulo pulmonar pequeno, né, com mediastino repleto de doença de fono anal exuberante, é uma forma que ele se apresenta, tá. Bom, falamos aí sobre característica dos tumores, né, vamos agora, tá, começar a falar um pouco aí sobre diagnóstico deles, tá. Antes de a gente partir para o diagnóstico patológico e em câncer de pulmão é essencial, a gente tem que primeiro um pouquinho falar sobre comunidade diagnóstico radiológico, tá, obviamente que essa parte todo mundo já conhece, desde a semiologia, né, que é muito importante, é um bom analisar exame físico, tá, mas a gente sabe que, infelizmente, em câncer de pulmão, né, sintomas só surgem na sua fase mais avançada, o que a gente tem que perguntar é se esse paciente é tabagista e se esse paciente tem história de câncer na família, tá. A radiografia de tórax, ela já foi muito importante no passado, mas na medicina hoje atual, moderna, não tem hoje como a gente pensar em conduzir um paciente de câncer de pulmão sem ter pelo menos uma tomografia de tórax, tá, é importante para a gente avaliar no planejamento terapêutico para a gente fazer o estadiamento, tá, então a gente tem que fazer a tomografia de tanto de tórax quanto de abdômen, tá certo? Nos pacientes com adenocarcinoma e com carcinoma de pequenas células, é obrigatório também a avaliação do sistema nervoso central, tá, então esse paciente tem que fazer então uma tomografia de tórax e abdômen total ou, né, fazer, e fazer também uma ressonância ou uma tomografia de crânio, mas, né, uma ressonância melhor, e ressonância com contraste, tá, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, eu tive uma paciente com câncer de pulmão, tá, a paciente com a massa gigantesca, né, de pulmão e adrenal, tinha metástase adrenal, e essa paciente se apresentou no socorrão com crise convulsiva, lá fizeram uma tomografia comum, sem, sem contraste, e, gente, eu gosto de brincar o seguinte, tá, tomografia sem contraste, é igual a gente que tá assistindo TV preto e branco, a gente perde um monte de detalhe, você teve uma tomografia com contraste, a gente já tem uma TV a cores, uma ressonância, a gente já tem uma televisão Full HD, e uma ressonância com contraste, já é uma televisão 4K, então, cada um desses exames vão poder detectar nódulos menores ou detectar doença numa fase mais inicial, tá certo? A meu ver, tomografia com contraste de crânio não deveria nem ser realizada quando se está pensando em investigar câncer, não deve nem pensar nisso como um exame válido para estadiamento, para mim, uma TC de crânio, um estadiamento de crânio, o mínimo aceitável é uma TC com contraste, e aí você pode partir para uma ressonância com contraste que para mim é um padrão ouro para avaliar a crânio, tá bom? Quanto para avaliar o restante do corpo, a gente pode fazer a TC, é o que a gente faz no SUS, mas hoje no padrão moderno é o seguinte, a gente faz a tomografia de tórax para a gente fazer uma avaliação da lesão pulmonar e a gente faz um PET-CT que hoje para avaliar se o paciente tem metástases ou não é considerado o padrão ouro, eu vou falar de PET-CT um pouco na frente, tá bom? E aí na tomografia de tórax, quando você faz uma tomografia de tórax, você vai querer ver o tumor e você vai querer ver o mediastino para avaliar se o paciente tem doença linfonodal, tá? Veja bem, um paciente, para a gente considerar, decora isso que serve o importante, o linfonodo mediastinal ele é muito comum, ainda mais no Brasil, aonde a gente tem um monte de doença infectocontagiosa, então o que acontece, a gente considera um linfonodo mediastinal suspeito quando o seu menor diâmetro tem mais do que um centímetro, tá? Então você fez a tomografia de tórax, viu o tumor de pulmão, você vai olhar para o mediastino e tem um linfonodo que tem menos de um centímetro, você considera esse linfonodo como benigno, né? E você vai partir para frente para complementar o estadiamento. se você tem um linfonodo com seu menor diâmetro menor do que um centímetro, seu menor diâmetro maior do que um centímetro, aí você tem que partir para fazer uma avaliação do mediastino, tem que fazer uma biópsia desse linfonodo, tá? Porque eu vou explicar mais à frente que isso muda totalmente a produção do paciente. Bom, eu falei então da tomografia, tá? Então assim, gente, o básico é tomografia de tórax com contraste, tá? Porque mediastino tem que ter contraste para avaliar adequadamente, tá bom? O parântico pulmonar até dá para avaliar sem, obviamente você vai perder a dinâmica de fluxo dos nódulos, existe um negócio chamado classificação de Swanson, que é uma classificação do grau de chance desse nódulo ser maligno ou não, de acordo com a dinâmica de fluxo de contraste nesse nódulo pulmonar, tá? Mas só pelas características radiológicas a gente já consegue ter uma ideia, então assim, mas assim, para avaliar mediastino é obrigatório, então sempre você está falando, pensando em câncer, peça um contraste sempre, a não ser que o paciente tenha contraindicação de fazer o contrário. E ressonância, tá? Ressonância é um outro erro que eu vejo que é muito comum, tá bom? Muito frequente. Eu já peguei várias vezes o pessoal, às vezes, né, quer ajudar o paciente, não, vou pedir o melhor exame possível, né, e aí pede uma ressonância para avaliar nódulo pulmonar. Então, já vou dar uma dica para vocês, ressonância não presta para avaliar nódulo pulmonar, ponto. Tá? E vou explicar o porquê. Alguém aqui já fez a ressonância? Você sabe que você faz uma ressonância? A ressonância é a necessidade de estática. O paciente precisa ficar ali, meia hora parado para cortar, porque a ressonância é lenta. Então, o que acontece? Você não tem como pedir para o paciente fazer apneia por 30 minutos. Faça apneia aí, fica sem respirar. aí vai cortar esse pulmão dele? É impossível, né, gente? Então, não tem como fazer uma ressonância para avaliar nódulo. Por isso que a gente faz tomografia, porque a tomografia hoje moderna corta o tórax em 5 segundos. Então, a gente fala para o paciente, respira fundo e segure. Aí, dispara a macro tomografia e ela vai cortar o tórax do paciente em 5 segundos. A ressonância serve para a gente queira avaliar as partes que são fixas no tórax. O que que é? É o mediastino e partes molas. Então, por exemplo, nesse caso aí, a esquerda, a gente tem um tumor de pancouste invadindo a parede, então a gente quer avaliar o grau de profundidade que ele invade a parede, se ele invade coluna, se ele invade plexo brachial, então a gente está pedindo para isso. A esquerda e a direita é o mesmo paciente, no corte coronal, no corte axial à esquerda e no corte coronal à direita, um tumor de pancouste. Então, ele serve para avaliar as partes que são fixas, então se a gente tem um tumor que invade mediastino e várias partes molas, a gente já pede para avaliar isso, mas a gente não quer saber, não pede para avaliar a nota pulmonar. E PET-SCAN, que hoje, vamos dizer assim, é muito pedido dentro da oncologia, mas o PET-SCAN tem que ser muito analisado com muito cuidado, gente, tá? O problema do PET-SCAN é que a maioria das pessoas que pedem o PET-SCAN não sabe interpretar o PET-SCAN. O que é um PET-SCAN? Vamos lá. Primeira coisa, PET é uma sigla em inglês, tá? Positron Emission Tomography. Então, é uma tomografia por emissão de pósitron. Então, o que você faz para esse paciente? Você vai dar para esse paciente FDG, que é a flúor de exoxiclicose, ou seja, é uma glicose marcada com flúor radioativo, tá? Onde você, né, os tecidos que tem o metabolismo acelerado, tá? Vão captar a glicose, estão com o metabolismo acelerado, então vão captar a glicose e essa glicose que se capta em excesso tem esse flúor, né, marcado, tem essa glicose marcada com esse flúor radioativo, onde esse flúor tem um núcleo instável, vai ficar emitindo pósitrons e esses pósitrons vão ser captados por uma câmera gama, né, que aí você pode olhar, tá? Aí embaixo, embaixo, vocês vão olhar, e aí é uma câmera, o PET é um quê? Nada mais é que um exame de medicina nuclear, uma câmera gama fusionada com uma tomografia comum, tá? Que é a esquerda, então a esquerda a gente tem uma tomografia comum, à direita a gente tem a imagem dele em câmera gama e aí digitalmente o software, né, interpõe os dois e gera essa imagem à direita que a gente consegue analisar exatamente o local que está com o metabolismo acelerado, tá? Então, olha lá, aquele local brilhando, então está o metabolismo acelerado. acelerado. Mas, como eu falei pra vocês, não é só câncer que tem metabolismo acelerado, tá? Um paciente que tem um processo inflamatório vai ter metabolismo acelerado, paciente que tem, é... o paciente que tem... se o paciente tiver com febre não pode fazer um PET-CT porque vai estar com o metabolismo todo acelerado. Cérebro não é bom, o PET não é bom pra cérebro porque o neurônio ele é ávido por glicose. Então, se você... todo o PET, você vai olhar o cérebro, o cérebro tá lá brilhando, tá? porque o cérebro, ele tem o metabolismo acelerado, tá? Então, ele serve pra três coisas, né? Quando a gente tem um tumor de pulmão e a gente quer estadiar o mediastino, a gente pode pedir o PET pra avaliar se algum desses infornudos abaixo de um centímetro vão brilhar. Se os infornudos são acima de um centímetro, não tem necessidade pra isso porque você já vai miopsiar aquele nodo, tá entendendo? Mas se ele abaixo de um centímetro, você pode utilizar isso pra ver se algum nodo vai brilhar no mediastino. Se você pode pedir também pra avaliar nodos suspeitos, que quantos nodos maiores, né? Lesões grandes, tá? E segundo, né? Pra avaliar, e o que é a principal indicação que a gente usa hoje, por exemplo, se o tumor esquerdo aí, a gente pede o PET principalmente pra saber se ele, além de ser um, nesse caso aí, um T3 possível, um T4, se ele é um tumor metastático porque isso vai mudar completamente o estadiamento do paciente e vai mudar completamente o tratamento. Então, o PET, a principal indicação dele é avaliar se o paciente tem metástases à distância e aí os pacientes pode deixar de ser um estadio 3 ou um estadio 2 pra ser um estadio 4 e aí muda completamente o tratamento, tá? Tem trabalhos mostrando que ele reduz em 30% o número de toracotomias fúteos, né? Que a gente chama, né? Ou seja, toracotomias desnecessárias, tá? Pra realizar essa, pra esse tipo de paciente porque a gente sabe que o paciente metastático, na sua grande maioria, obviamente em casos muito, muito, muito selecionados você pode fazer um tipo de ressecção, pode fazer ressecção, mas na sua grande maioria eles são incuráveis, tá? Então a gente falou sobre diagnóstico radiológico, gente, tá? Agora vamos falar do diagnóstico histológico, tá? Obviamente que tem vezes que a lesão é tão grosseira que a gente já parte pra cirurgia, mas tem vezes que a gente faz a biópsia antes, tá? Tem várias formas, eu vou falar aqui as principais, tá? A cirurgia de escarro ela quase não é usada, eu coloquei aqui porque eu tinha um professor da residência, né? Doutor Mauro Zamboni, que é pneumologista, que adorava, falava que a cirurgia de escarro pra tumores centrais é muito boa, mas é só pra isso, pra tumores, aqueles tumores grandes, centrais, aquele paciente que tem escarro hemopitóico pode ajudar e é novamente você precisa de um bom cirurgia patologista, tá? O ideal mesmo é que você consiga uma amostra de tecido, tá? E a primeira forma hoje mais moderna é essa, tá? Esse aí é um paciente meu, essa é uma biópsia minha mesmo, que eu fiz um paciente, tá? Onde a gente introduz uma agulha, né? Essa é uma agulha coaxial, 18 gauges, aonde a gente introduz, né? Guiado com tomografia, isso aí nada mais é que é estereotaxia, que a gente chama, que é plano cartesiano, né? Você faz uma tomografia desse paciente e aí na máquina você vai determinar o eixo XYZ, com isso você vai marcar na pele o paciente e aí você vai introduzir a agulha certinho no local que você quer pra ela chegar lá no nódulo e aí chegou lá no nódulo, por dentro dela você introduz outra agulha que é a agulha de biópsia provavelmente dita pra tirar fragmentos desse nódulo, tá? Isso chama biópsia guiado por tomografia por estereotaxia, tá? A forma moderna foi a época que a gente tinha que abrir um tórax do paciente só pra fazer uma amostra estupatológica, isso aí é muito raro a gente fazer isso hoje em dia. A outra forma é a broncoscopia, tá? A broncoscopia a gente só utiliza pra tumores centrais porque ele geralmente só consegue chegar até bronco terciário, se for um paciente grandão você consegue até chegar a bronco quaternário, mas você não consegue chegar em nódulos periféricos, a gente utiliza isso pra tumores centrais, tá? E lesões maiores, maior que dois centímetros, então por isso que eu tô te falando, não é o melhor exame sempre, por exemplo, pra ter um carcinoma às vezes não é bom, geralmente é melhor pra carcinoma espinocelares, né? Quem não sabe a broncoscopia nada mais é que uma endoscopia respiratória, tá? Nesse caso aí tava mostrando um exemplo passando pela boca, né? Mas eu prefiro eu só passo pela boca quando eu faço o exame com o paciente entubado, geralmente a gente eu peço por se for um exame que eu sei que vai demorar, principalmente exames que tem biópsia pulmonar, que o paciente às vezes sangra, ele fica tossindo, às vezes é melhor fazer com o paciente em anestesia geral com a máscara laríngea, tá? Que aí a gente consegue ter mais conforto pra fazer o exame, mas se for um exame só pra fazer o lavado brancoveolar, a gente faz através de um nariz mesmo. Tórofoscentese, se esse paciente tem derrame peoral, esse líquido tem que ser avaliado, é obrigatório, porque se o tórofos derrame peoral for maligno, ele passa a ser um estadio 4, tá bom? E aí, estadio 4, a gente já sabe que é um paciente incurável, tá? E a gente pode também fazer uma biópsia peoral, né, percutânea, tá? por agulha de coupe, tá? Agulha de coupe eu vou mostrar pra vocês, tá? Passar aqui pro próximo, isso é uma agulha de coupe, agulha de coupe nada mais é que um conjunto de 4 agulhas, tá? Que, não vou explicar o funcionamento delas aqui agora, né, porque você introduz uma dentro da outra, mas essa última agulha de baixo, ela tem um gancho na ponta, que ela é a agulha de biópsia propriamente dita, que a gente, ela tem esse ganchinho na ponta, que a gente vem tracionando essa agulha, ela engancha na pleura e você vai tirando fragmentos, tá? Na pleura com ela, tira uns 4, 5 fragmentos, tá? De forma cega, né, mas você tira e aí essa pleura você manda pra estudo patológico, tá? E caso, né, se você tem um dentro oral muito suspeito e a biópsia pleural, ela veio negativa, aí sim você pode partir com um procedimento invasivo, que é uma torocoscopia, uma pleuroscopia, onde você faz, passa uma câmera de vídeo dentro do tórax, né, e aí você passa uma pinça de biópsia só pra fazer biópsia da pleura guiada por essa câmera de vídeo, tá? É o mesmo material que se usa na laparoscopia, tá bom? Então, isso, até agora eu falei, né, falei de fazer a biópsia pulmonar, depois eu falei de biópsia da pleura, agora eu vou falar de biópsia do mediastino, porque é muito importante, a gente tem que saber como a gente tem duas principais formas, três principais formas de acessar o mediastino, uma delas, vou voltar aqui, uma delas é a própria torocoscopia, às vezes a gente pode fazer biópsia de linfonodo mediastinal pela torocoscopia, mas é um exame mais invasivo, o outro exame é esse, essa aí é uma foto de um paciente meu, que eu tava fazendo, onde a gente faz uma mediastinoscopia, quando o paciente tem um linfonodo grande no espaço pré-traqueal, então ele é o ideal para linfonodo que estão no espaço pré-traqueal, se for um linfonodo fora do espaço pré-traqueal, não é o principal exame que vai ser feito, aí a gente tem outras opções, pode fazer uma mediastinotomia, a chambelém, que é uma incisão para-external que a gente faz, principalmente para os linfonodos que estão na janela órtula pulmonar, mas para os linfonodos no espaço pré-traqueal, ele é o melhor exame que tem, onde você faz uma incisão, como se fosse uma incisão de tracostomia, onde você introduz esse aparelho, onde na ponta dele a gente tem uma câmera de vídeo, e aí é isso que a gente vê, quem é aluno da UFMA, esse sou eu, me auxiliando o doutor José Thiago, onde a gente está fazendo a mediastinoscopia, a gente passa a câmera de vídeo e lá a gente vê na ponta o linfonodo e faz as biópsias do linfonodo para a gente saber se sim linfonodo mediastinal, ele já é um linfonodo metastático ou não, tá certo? E isso aqui, vamos dizer que é o padrão ouro, infelizmente, isso aí, poucos serviços tem isso no Brasil, onde eu fiz residência lá no Inca, tinha, que é um ecobroncoscópio, tá? O que é um ecobroncoscópio? Igual a gente tem a ecodoscopia, a gente tem a ecobroncoscopia, né? Onde você tem um ultrassom e aí você guia para o ultrassom, faz uma punção com uma agulha grossa, transparietal, transbrônquica, tá? Para conseguir fazer biópsia desses linfonodos, tá? Então ele funciona assim, tá vendo? Esse redondinho aí, nada mais é, de cor verde, nada mais é que um transdutor, tá? Um transdutor de ecobroncoscopia e esse localzinho aqui, onde tem um furinho, é por onde sai a agulha de biópsia, tá bom? na minha época que eu lembro que eu, quando eu estava no Inca foi quando chegou o ecobroncoscopio, né? Tive oportunidade de fazer treinamento em ecobroncoscopia, só que a gente nunca fez a aquisição desse aparelho porque ele é muito caro, né? Na época eu me lembro que, eu não sei como está hoje, mas na época ele saía algo em torno de 600 mil reais, né? Um aparelho, né? Então é um aparelho muito caro que às vezes fica, torna-se inviável de fazer ele pelo plano de saúde esse exame e acaba que para fazer parte que lá muitos poucos pacientes vão fazer. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu até agora falei, né? História, falei os tipos, falei epidemiologia, falei história dos tipos de tumores e a história do tumor. Falei do diagnóstico radiológico, falei do diagnóstico espontológico, agora a gente vai partir para o tratamento. Mas assim, o tratamento, para a gente falar sobre tratamento, a gente tem que falar sobre o estadiamento, tá? O tratamento, ele é de acordo com o estadiamento do paciente. Aí vocês estão olhando esse quadro aí e devem estar falando assim, ah, meu Deus, eu tenho que decorar isso tudo, né? Dá até um frio na espinha. Veja bem, eu só decorei isso quando eu fiz a minha residência em oncologia torácica. Então eu já estava lá no meu R6 foi quando eu fui decorar isso aí, porque eu decorei porque eu usava isso todo dia. Mas eu vou ensinar para vocês um macete, para vocês que não são especialistas, para vocês entenderem. O que acontece, o tumor de pulmão, ele tem as subdivisões do município T1, T1 A, T1 B, T2, tá? Ele é, o que vocês têm de decorar é o seguinte, todos eles são ressecáveis, todos eles, até o T3 é ressecável, tá? Se ele vai para a litorácica, a gente pode fazer uma ressecção de pulmão com um pedaço para a litorácica, se você vai de diafragma, a gente pode ressecar um pedaço de diafragma. O que que vai mudar é se ele é T4, tá? E o que que é T4? São as estruturas nobres do mediastino. Então o que é? Coração, grandes vasos da base cardíaca, tá? Traqueia, esôfago, coluna, tá? Então, se você tem um tumor de pulmão que invade por contiguidade, invade por contiguidade as estruturas nobres do mediastino, esse tumor, ele é irressecável. Ponto. Tá? Ah, mas eu li, eu vi num congresso que eu fui, num médico que apresentou um tumor que invadia coluna e que ele foi lá e fez a ressecção da coluna do associado. Olha, existe casos anedotais de serviços ultra, mega, hiper especializados, mas que ainda assim são questionáveis, porque uma coisa na oncologia, veja bem, nem tudo que é execuível vale a pena ser feito, tá? Porque o que a gente tem que avaliar a longo prazo é a sobrevida desse paciente. esse paciente foi submetido em uma cirurgia de alta mortalidade e viveu quanto tempo a mais? Valeu a pena? Então assim, não existe grandes trabalhos sobre isso, porque a maioria desses pacientes T4 são considerados irressecáveis. Então assim, pra vocês, pra prova, pra responder pra prova, tumor T4 a gente considera um tumor inope, tá? E aí a segunda coisa que você tem que avaliar é o estadio N, tá? Então avaliou o T, né? O tumor T4 até T3 é irressecável, T4 acho que considera irressecável, e o N? O que é o N? É se tem metástase de fonodal ou não. O N0 não tem metástase de fonodal, então você pode ver um tumor aí de nome inferior esquerdo sem metástase de fonodal. O N1 a gente tem o tumor aí do nome inferior, quer dizer, o N0 aí tá no inferior direito. O N1 a gente tem um tumor de logo inferior esquerdo, tá? Onde vocês podem ver que tem linfonodo no hílio y lateral, então a gente considera isso aí um N1, tá? O N2 a gente pode ver aí que é um tumor aí, por exemplo, do lado superior direito, onde você tem metástase mediastinal, tá? Então a gente considera isso N2. E o N3 é quando você tem um tumor, né? Onde você vai ter metástase no hílio pulmonar contralateral ou no mediastino contralateral ou então, né, supraclavicular. Isso é considerado doença N3, tá? Por que que eu tô explicando isso? Porque, veja bem, como é que funciona hoje quando a gente vai saber se o paciente é pra cirurgia ou não? A gente vê o tumor do pulmão. Esse tumor do pulmão, ele é ressecável? É, é um T2. Então a gente vai olhar pro mediastino e vai olhar pras questões que eu te falei, né? É um linfonodo que tem mais de um centímetro do seu menor diâmetro. Então é um linfonodo suspeito. Então esse paciente tem que ter uma biópsia desse linfonodo. Aí pode ser por mediastinoscopia ou por ecoblocoscopia conforme eu falei pra vocês, tá? Ah, não, não tem. Então você pode partir com a cirurgia direta. Ah, e aí você fez a biópsia desse linfonodo. Esse mediastino é positivo? Então esse paciente ele tem que ir pra quimioterapia neoadjuvante, que a gente tem feito hoje, tá bom? É negativo? Aí sim você vai partir pra cirurgia. Ah, não, esse paciente tem doença N3 ou doença N2 grosseira. Quando a gente tem doença N2 grosseira com múltiplos nódulos, a gente também considera esse paciente geralmente que tem dados aqui mirada exclusiva, tá? Então são pacientes que a gente já não considera mais cirúrgicos. Agora eu não sei que aquele paciente tem um, no máximo dois linfonodimos ali suspeitos, entendeu? Então, vamos falar sobre tratamento, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então esse aqui é o algoritmo da cirurgia. Fez a Tc, o tumor é ressecável, tá? Ou seja, não é T4, aí você tem que avaliar duas coisas. Primeira coisa, né? Se ele é ressecável, Então assim, tem derrame oral? Derrame oral, eu já falei, doença estágio 4. Tem metástase à distância? Eu falei no estadiamento, né? Tem metástase para óssea, então é um paciente estágio 4, também é ressecável. Tem vazão, de grandes vasos, ou seja, um tumor T4, é ressecável. Envolvimento extenso da carina ou da traqueia? Também é um T4, é ressecável. Paralisia do nervo de região recorrente? Também é T4, é ressecável. Mediastino extensamente comprometido? Aí o N, que eu falei, o N2. Se for um N2 único, a gente considera painel de vans. Se for doença grosseira, mediastinal, também a gente vai para considerar irressecável para quimirádio. E doença N3, também a gente considera irressecável. Então vamos lá, resumindo, tumor T4, N2 grosseiro, ou mais, tá? E do estadio 4, metástase à distância. Isso tudo a gente considera doença irressecável. Aí, tumor ressecável, então a primeira coisa é você ter que olhar o seguinte, ok, tecnicamente ele é, agora funcionalmente ele é ressecável, esse paciente? Por quê? Porque a maioria desses pacientes são tabagistas, então a maioria tem função pulmonar comprometida, então a gente tem que avaliar, tem que mandar esse paciente para fazer uma espirometria, mandar para o pneumologista para ele avaliar para mim, fazer uma espirometria, avaliar se o que a gente chama do VF1, o que é isso, o volume expiratório final no primeiro e segundo, predito, predito, pós-operatório é mais de 40%, aí, do ideal, aí a gente, se for acima de 40%, aí a gente vai partir para fazer a ressecção desse paciente, se for menos de 40%, aí depende, se for entre 30% e 40%, a gente pode tentar fazer um teste de fusão de CO2, para ver se esse paciente, que é um paciente limítrico, para ver se esse paciente é possível fazer isso ou não, se não, paciência, é um paciente que a gente vai considerar irressecável da forma, porque ele tem uma função pulmonar muito ruim, e aí a gente vai ter que fazer uma, ou ver se é possível fazer uma ressecção sub-ótima, que a gente chama de ressecção, wide resection, uma ressecção em cúnia, ou então, simplesmente, que merece o paciente para quimio e rádio, tá bom? Bom, então, vocês viram aí, né, como avaliar essa paciente cirúrgica ou não, esses são os três principais tipos de cirurgias, né, onde a gente pode fazer uma segmentectomia ou uma ressecção em cúnia, onde a gente pode fazer uma lobectomia pulmonar, onde a gente pode fazer uma pneumectomia pulmonar, todas elas associadas à linfodonectomia mediastinal. Essa é a cirurgia estándar, tá? Na verdade, hoje, a cirurgia estándar para câncer de pulmão é a lobectomia pulmonar associada à linfodonectomia mediastinal. Em situações muito precisas, a gente pode lançar a mão de uma segmentectomia ou ressecção em cúnia, e em situações também precisas, a gente pode lançar a mão de uma pneumectomia. Não é sempre que a gente faz, tá? Então, como eu falei para vocês, a cirurgia padrão é essa, tá? Mas, assim, ressecção pulmonar, né, em cúnia, ao invés de ressecção, a gente lança a mão naqueles pacientes que não têm função pulmonar para aguentar uma lobectomia, tá? Você fez a espirometria, função pulmonar muito ruim, então você faz uma ressecção em cúnia, associar uma radioterapia local, né, para melhorar o controle local. Ah, não, esse paciente, hoje tem trabalhos mostrando que tumores, né, está de 1A, ou seja, menores de 2 centímetros, sem critério de mal prognóstico, então você tem que ver os pacientes antes, tá? Podem fazer ressecções regradas, né, fazer uma segmentectomia regrada, tá? Isso é uma coisa nova, está começando, mas é possível. E a pneumectomia, quando pacientes, só tem tumores que invadem no pulmonar, mas você tem que analisar que o paciente, a cirurgia é muito mórbida, né, poucos deles têm função pulmonar para aguentar isso, os que têm função pulmonar, você tem que avaliar a idade do paciente, porque são cirurgias que se complicam muito, e se complicar, na maioria das vezes, o óbito é o que acontece com esses pacientes, então você tem que selecionar bem os pacientes para fazer a pneumectomia, tá? Bom, a gente fez a cirurgia, todo mundo sabe que o tratamento oncológico, hoje, tá? Ele é um tripé, né, ele não existe sem, né, quimioterapia e sem raterapia, né, um serviço de oncologia que se preze de padrão tem que ter os três, tá? Até porque cada um tem uma visão diferente, eu tenho a tendência mais a operar os pacientes, o oncologista tem a tendência mais a tratar com quimio e o raterapêutico tem a tendência mais a estar irradiando e a gente somando os três, a conhecimento dos três juntos, a gente vai conseguir chegar ao denominador comum melhor para o tratamento desse paciente. Mas existe algumas coisas que são já muito, vamos dizer assim, definidas, literatura que não tem questionamento, né, por exemplo, você fez a cirurgia e aí você vai encaminhar esse paciente para quimioterapia adjuvante, quando? Quando você tem um tumor que é maior do que quatro centímetros ou quando você tem metástase linfonodal, qualquer ela que seja, tá, esse paciente tem que fazer adjuvância. E raterapia, você vai fazer adjuvante, tá, raterapia adjuvante, a gente lança a mão quando o paciente tem doença linfonodal N2, ou seja, doença mediatinal, quando você tem extravasamento capsular do linfonodo ou quando você tem margens positivas, tá, existem outras indicações também, gente, tá, isso aí são a raterapia adjuvante, por exemplo, eu acabei de falar para vocês agora uma indicação, o paciente que tem tumor irressecável funcionalmente, tá, o nódor é pequeno, no caso, tem função para aumentar a lomectomia, você faz uma ressecção impune e associa uma raterapia do leito operatório, é uma possibilidade. Outra coisa é quando o paciente tem uma doença irressecável e aí você faz uma quimio em rádio, ou então quando você tem doença metastática, tá, se você tem uma metástase cerebral, você pode irradiar somente a metástase, tá bom, você irradia a metástase, não vai irradiar o primário nessa situação, tá bom. Bom, tumores inoperáveis, tá, os tumores inoperáveis, a gente, é, a gente tem duas situações, né, três situações com tumor inoperável, né, como eu falei, ele pode ser inoperável porque ele é irressecável localmente, porque a doença N2 grosseira, ou N3, ou T4, e aí esse paciente vai pra quimio em rádio, se ele tiver doença à distância, metastático, aí ele vai pra quimioterapia geralmente exclusiva, você tá certo, ou se ele é irressecável funcionalmente, que aí ele vai também pra quimio em rádio, né, pra, pra, porque ele é irressecável funcionalmente, tá, e aí como eu falei, se a doença à distância, o paciente tem metástase à distância única e facilmente ressecável, tá, pode, em casos muito selecionados, paciente com metástase única cerebral, metástase única de adrenal, pode ser que o paciente tenha ganho, sobrevida, fazendo cirurgia, mais quimioterapia, mas é o caso de exceção. Na sua grande maioria, se o paciente, seja para metástases múltiplas, ou então, se tem uma condição, um caso ruim, né, esse paciente, ele vai pra quimioterapia exclusiva, e hoje em dia, né, eu não posso me furtar de falar que nos pacientes estadio 4, ele obrigatoriamente tem que ser avaliado pra imunoterapia. Infelizmente, a imunoterapia não é disponível no SUS, ainda, tá, então somente na medicina privada, mas ela vem mudando aí, né, a, vamos dizer assim, a história natural da doença no câncer de pulmão. Os tumores road cells, a gente divide ele em doença limitada e doença extensa, sendo que doença limitada é aquele paciente que tem a doença confinada ao hemitórax, tá, aí a gente vai avaliar, se doença for ressecava, minoria ressecava, tá, se for ressecava, você vai ressecar, mas se não for ressecava, se for confinada ao hemitórax, você vai partir pra esse paciente fazer o tratamento de quimio radical, se for doença extensa, esse paciente vai pra quimioterapia paliativa, tá, então como eu falei, a doença localizada vai pra, né, cisplatina e etuposíde, né, a maioria que é a quimioterapia padrão pra esses pacientes e uma radioterapia radical de hemitórax, tá bom, é, onde você pode avaliar, né, se esse paciente vai ter resposta completa e aí você pode fazer uma radioterapia cerebral, porque esse paciente a incidência de metástases cerebral dos pacientes é tão alta que a gente faz radioterapia profilástica desses pacientes, tá, ou é pra ter doença estável e a gente vai observar, tá, é, uma outra coisa, se o paciente tem aí uma doença metastática, aí você já vê que a gente tem a opção de fazer, né, anticorpo esse paciente, ou é o atezolizumabe, tá, é difícil falar, tá, mas é uma droga que infelizmente só é disponível hoje na medicina privada, a gente não consegue isso pra doença, né, pra o paciente no SUS, tá bom? E por último, pra finalizar, gente, tá, uma coisa que é importantíssima falar, tá bom, esse é um trabalho que é um trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, se não me engano, em 2011, eu estava no meu último ano de residência, tá, onde é um trabalho mostrando que o screening de câncer de pulmão reduz a mortalidade relacionada ao câncer de pulmão, tá, inclusive hoje nos Estados Unidos ela é autorizada pelo FDA pra, 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 o screening de câncer de pulmão, no Brasil ainda não é autorizado pelo, pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde ainda não recomenda, mas a gente já vê na medicina privada, a gente já vê fazendo esses protocolos de screening de câncer de pulmão, como funciona isso, né, esse é um trabalho, né, onde ele comparou, olha só o N dele, 53 mil pacientes, então, né, um trabalho que não tem questionamento por isso, tá, onde ele comparou o paciente fazer o screening de câncer de pulmão por RAO-X ou um negócio que ele chama LDCT, como assim no inglês, chamado Low Dose CT, ou seja, uma tomografia de baixa dose, é, aonde é um protocolo de tomografia, é uma tomografia comum, só que ele dá uma dose de radiação baixa para evitar alguns efeitos a longo prazo da irradiação da tomografia. Todos os pacientes obrigatoriamente tinham que ser assitomáticos, que é, para esse screening o paciente tem que ser assitomático, eram pacientes acima de 55 anos, 55 a 75 anos, tá, sem o tratamento prévio de outros tipos de tumores, onde eles tinham uma carga tabática de 30 a mais dos anos, mesmo naqueles pacientes que tinham parado de fumar até 15 anos antes. E esse trabalho mostrou uma redução da mortalidade relacionada ao câncer de pulmão, tá, então, baseado nisso, né, a gente vem recomendando, né, fazer esse, no meu consultório privado, eu vou recomendando esse tipo de protocolo para os meus pacientes, tá, infelizmente ainda não é uma coisa recomendada para o Ministério da Saúde, mas vários tipos de screenings não são recomendados para o Ministério da Saúde por causa do que a gente chama de custo-benefício, exemplo que eu vou dar aqui é do câncer de cólon retal, que a gente faz screening para câncer de cólon retal e o Ministério da Saúde com cronoscopia não recomenda a rigor, né, tá certo, pessoal? Então, bom, né, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, né, o doutor Gomesino que está aqui do meu lado, chegou agora, também vai me ajudar aqui também participando, a debater um pouco vocês, eu acho que agora é interessante a gente estar abrindo aí para o público estar podendo fazer questionamentos, né, sobre esse assunto que para mim é tão interessante, tá, deixa eu só parar de compartilhar, deixa eu só achar onde é que está, o compartilhamento, tá aqui. Ótimo que eu fiz lá. Já tem algumas perguntas do meu xaxe, se o senhor quiser que eu leia para o senhor responder. Prontinho, olá, tudo bem? Tudo bem, professor. Tem uma pergunta do Bruno Araújo, que pergunta assim, uma mesma fase de estagiamento em dois pacientes pode ser atingida em tempos diferentes? Como assim? Não entendi a pergunta. Uma mesma fase de estagiamento em dois pacientes pode ser atingida em tempos diferentes? A mesma fase de estagiamento? Não, não tem fase de estagiamento. O estagiamento, veja bem, o estagiamento é o processo de a gente determinar qual é o estágio do paciente, tá. Então, quando a gente deu um diagnóstico de câncer, são três, o tratamento oncológico tem uma rotina muito clássica, né, ele é muito regrado para algoritmos. Então, você vai ter o diagnóstico, que aí a gente vai ter um diagnóstico radiológico e, se possível, isso patológico, depois a gente já, nesse mesmo momento, vai começar a determinar o estagiamento, o estagiamento desse paciente e depois para determinar o tratamento. O estagiamento, nada mais é que os exames que a gente vai lançar mão para, né, determinar qual é o estágio dessa doença, tá. Então, nesse momento, a gente vai determinar qual é o estágio, ponto, chegando ao estágio. O estágio é o estágio, estágio 3, é um estágio 3A. E aí, a gente determina que é um estágio 3A e eu vou, né, inserir esse paciente então no protocolo de tratamento de acordo com o estágio 3A. Tem outra pergunta da Thayna Silva Ribeiro que ela perguntou assim, doutor, pode-se realizar tratamento neoadjuvante no câncer de pulmão? Sim, eu cheguei a citar aí para vocês, né, o câncer neoadjuvante, o tratamento neoadjuvante tem uma indicação muito precisa, tá, porque, infelizmente, ele não mostrou aí grandes vantagens. O trabalho que mostra a neoadjuvância em câncer de pulmão é quando a gente tem aquele nódulo pulmonar, aquele câncer de pulmão que tem uma doença mediastinal muito limitada, uma doença mediastinal que tem um linfono de um positivo e aí, nesse caso, a gente vai mandar esse paciente para uma neoadjuvância, geralmente a gente faz uma quimioterapia neoadjuvante, tá, e aí, se esse paciente tem doença, aí, a principal importância de a gente fazer a neoadjuvância não é nem a gente querer reduzir o tamanho da lesão, que é o que a gente chama dentro da oncologia de downsizing ou então downstaging, tá, e sim fazer a prova do comportamento biológico da lesão. É o que? É o saber se esse tumor é tão agressivo que ele vai progredir mesmo em vigência de quimioterapia. Se ele progredir mesmo em vigência de quimioterapia, gente, é um paciente que é um paciente que não é candidato à cirurgia, é um paciente muito agressivo que vai para tratamento paliativo, tá, agora, se ele tiver uma estabilidade de doença ou até tiver uma resposta parcial, aí sim, esse paciente vale a pena a gente partir para uma cirurgia radical nesse paciente. A Luana Maria Ferreira Ferreira perguntou, quando se considera o transplante pulmonar? A gente não considera o transplante pulmonar para a doença neoplásica, tá, infelizmente, os trabalhos todos foram falhos para isso, tá, então, transplante de pulmão para a doença, câncer de pulmão, tá, não tem câncer de pulmão primário, não tem evidência científica robusta nenhuma para suportar essa indicação. A Yasmin Alencar perguntou, em que situações faz a QT antes da cirurgia? Então, eu acabei de falar, aqui a gente chama de quimioterapia anel-juvão, tá, é só aquela indicação que eu acabei de citar. E o Rodrigo Zanoni perguntou, por que o tumor de pequenas células é tão relacionado com hiponatremia por, não sei a pronúncia, S-I-A-D-H? Tá, com C-A-D, né, com a síndrome de, isso, né, síndrome de suficiência da secreção do hormônio antidiurético. Então, eu acabei de falar para vocês, né, hoje, o tumor de pequenas células, ele é classificado, ele já, a gente nem chama mais assim, a gente chama mais de tumor neuroendófono pulmonar, tá, a gente sabe que o carcinoma neuroendófono pulmonar, ele, ele tem um comportamento neuroendófono, então ele tem uma produção de uma quantidade de hormônios, né, que às vezes não é o propriamente dito, é aquele hormônio, mas é um hormônio que se assemelha a um outro hormônio e por isso ele tem ação, né, tem esses efeitos, essas síndromes paraneoplásticas tão exuberantes, como a síndrome de insuficiência de liberação da DH, hiponatremia, e pode produzir inúmeros outros síndromes, pode levar hiperparassecundário, então inúmeros outros tipos de síndromes paraneoplásticas. o Anderson perguntou, professor, se eventualmente um N2 grosseiro foi encontrado durante a cirurgia, o ideal seria prosseguir com a resercação ou parar a cirurgia? Um minutinho, faz de novo a pergunta. Se eventualmente um N2 grosseiro foi encontrado durante a cirurgia, o ideal seria prosseguir com a resercação ou parar a cirurgia? Então veja bem, se você encontrou uma doença N2 grosseira durante a cirurgia, a primeira coisa é que o seu estadiamento foi ruim. Hoje em dia na medicina moderna você não pode encontrar um N2 grosseiro somente no ato cirúrgico. O ideal é você fazer essa avaliação pré-gressa. Então assim, isso aí raramente acontece. Geralmente, se a gente encontra só no ato cirúrgico a doença N2, um linfonodo só é positivo, a gente executa a cirurgia. A gente executa, a gente faz a cirurgia, porque se aquela doença N2 é grosseira, a gente geralmente identificou antes. Se for uma doença N2 que não é grosseira, que passou no pré-operatório, você vai executar a cirurgia e depois vai mandar esse paciente para a atjuvância, que nesse caso obrigatoriamente tem que ter radioterapia envolvida. Eu vou só, Joyce, pedir para o doutor Gomercino, que também professor da faculdade e a gente está aqui comigo, quer também tecer alguns comentários, que também é cirurgião oncológica assim como eu. Dez horas, daqui a alguns minutos não vamos ter minha palestra. Eu tinha a sua máscara e eu coloco ali. Pronto. Quero inicialmente agradecer a presença de todos, nós temos agora 114, 115 pessoas na sala. Vou parabenizar o doutor Jorge pela excelente palestra, visto que hoje, principalmente no sudeste asiático do mundo, câncer de pulmão tem maior incidência no Brasil, graças à política do Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, há mais de 40 anos com o combate ao tabagismo, a gente conseguiu muito reduzir esses índices, mas é um desafio ainda muito grande. No mundo todo existem muitas pesquisas para tentar ver formas de medicamento, tratamento, muitas formas avançadas. Eu tenho um questionamento para o professor Jorge, porque a cirurgia oncológica, a cirurgia torácica oncológica também não está fora dessa nova tendência, é cada vez mais serem feitos procedimentos minimamente invasivos, através de laparoscopia ou até mesmo cirurgia com o auxílio do robô, que a gente chama de cirurgia robótica. Eu queria saber do professor Jorge quais as perspectivas para a utilização de cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva no caso do tratamento cirúrgico do câncer de pulmão. Beleza, deixa eu ter a remassa do que colocar. Então, gente, obrigado pela pergunta, mas isso é um assunto muito interessante, eu não entrei nesse mérito, porque senão a gente ia estender ainda mais a cirurgia. Hoje, a cirurgia videocistida torácica, a gente chama, no torácico a gente chama de VATS, que é uma sigla em inglês, Videotoracoscópio Assisted Surgery, ela é uma cirurgia que vai se tornar realidade. Cada vez mais a gente vai tentar fazer tudo de forma minimamente invasiva. Obviamente, a gente não faz isso para tumor T3, um T3 que invade a parede torácica, é bastante questionável. Mas se você tem até um tumor T2, entendeu? É totalmente possível você fazer hoje por vídeo, tá? A gente sabe que, da mesma forma que eu falei, existem pessoas, casas anedotais de pacientes com tumores T3 que fizeram por via minimamente invasiva, mas o que a gente hoje faz é para tumores, geralmente T1 e T2, fazem a cirurgia por vídeo assistida e, obviamente, que a evolução da cirurgia vídeo assistida é a robótica. Você, assim como eu, sabe que a indústria, né, nessa década que está começando, está lançando aí uma inúmeras, quantidade de plataformas de robôs diferentes. Hoje em dia, a gente só tem um monopólio, né, um monopólio que só uma empresa produz o robô, mas esse monopólio, se não me engano, cai esse ano, tá? E a gente já tem pelo menos aí uns cinco robôs na ponta de lança para lançar, acho que uma é da Samsung, o outro, se não me engano, é da Meditronic, e a Johnson tem o outro para lançar. E aí, é igual o celular, né, celular, no início, adicionar uma fortuna e hoje em dia todo mundo tem um smartphone, porque hoje tem uma quantidade imensa de opções. É só a gente lançar, o primeiro robô chinês que lançar, vai baratear, e aí a gente vai ter todo mundo operando por robô também. Alguma perguntinha aí, pessoal? Existem algumas características radiológicas e algumas características que são somente histológicas, né? Radiológicas, tá? A metástase, ela geralmente, raramente, ela se apresenta de forma única, tá? Então, assim, se você tiver inúmeros nódulos, tem uma chance grande de ser doença metastática, tá? Dependendo do tipo de metástases, elas não têm aquele padrão de raio de sol, como eu falei pra vocês, entendeu? Elas têm um padrão também irregular, mas às vezes têm um comportamento de densidade de parcimólogos mais importante, por exemplo, metástase sarcoma dá muito isso, tá? E, obviamente, que sempre fica na dúvida, né? Nesses casos, a gente vai ter que lançar a mão de uma biópsia dessas lesões e solicitar uma imuno-estoquímica, porque aí no imuno-estoquímica a gente vai ter marcadores moleculares que cada tipo de tumor tem um tipo de marcador molecular diferente e aí sim o patologista vai poder dizer pra gente, né, se esse tumor é provavelmente um tumor primário ou um tumor secundário. Certo. O João Paulo perguntou, em que casos é recomendado tratamento com drogas imuno-oncológicas? Tá. Veja bem, né, a imunoterapia, tá, ela vem mudando totalmente o tratamento oncológico, tá? Se não me engano, tá, o... A imunoterapia ela existe há anos, né, por exemplo, o tratamento de BCG pra tumor de bexiga, ele existe há anos, mas ele teve um boom aí na última década, inclusive, né, os dois pesquisadores que descobriram a imuno-oncologia moderna ganharam o prêmio Nobel de Medicina, se não me engano, em 2015, mas tem que rever o ano. E o grande problema é que ainda é uma coisa muito nova, então, os trabalhos estão saindo agora. Pra câncer de pulmão, que a evidência científica robusta ainda é só pra tumores metastáticos, tumores estadio 4, tá, que a gente tem lançado mão pra esses casos. Pra outras situações, ainda tá sendo feitos estudos, e uma outra questão também é a viabilidade econômica, gente, é que vocês ainda não têm noção quanto custa uma imunoterapia, mas eu vou dar um exemplo aqui, um tratamento de nivolumabe, que é uma imunoterapia hoje já clássica, padrão, pra melanoma, tá, ele tá na casa de 350 mil reais o tratamento. Então, isso tá pesando aí, por isso que o SUS não consegue fornecer isso, e muito, e até na iniciativa privada, isso vem pesando pra seguradora de saúde. Então, isso vai melhorar quando essas patentes começarem a ser quebradas. Quando as patentes começarem a ser quebradas, aí sim, talvez, essa imunoterapia, a gente consiga lançar a mão pra outras situações como a dejuvância ou até a neodjuvância. A Bruna perguntou, o senhor já respondeu anteriormente, mas pra tirar a dúvida dela, o nódulo solitário detectado por raio-x precisa ser solicitada uma tomografia? Sim, tá? Veja bem, gente, o raio-x, hoje em dia, eu falo que é só um exame de screening, tá? Você fez um raio-x, mostrou alguma alteração, peça uma tomografia, tá? Não precisa ser de urgência, mas peça uma tomografia, porque eu vou dar uma situação, tá? Que aconteceu quando eu era residente, tá? Lembro até hoje esse paciente, né? Infelizmente, devia falecer. É um paciente que tinha, né? Chegou lá na UPA, tá? Esse aí eu tava no Inca ainda, tá? Chegou na UPA, aí esse paciente foi avaliado na UPA, aí o colega pediu um raio-x, ah, é uma pneumonia, mandou pra casa com antibiótico, até aí nada demais, normal. Voltou, ah, isso aí, não, fez um raio-x de novo, não melhorou, passa outro antibiótico, e aí foi pra casa, aí voltou, ah, não, não, isso aí é tuberculose, encaminhou pro serviço de infectologia, só que o paciente, né, não conseguiu, o paciente do SUS não conseguiu chegar lá com tanta facilidade. Aí nisso, o tumor foi passando, o tumor foi aflorando na pele, tá? Aí quando ele começou, antes de aflorar na pele, quando ele começou a fazer só a elevação, ainda procurou de novo a UPA e ainda falaram pra ela que era um lipoma. Então, resumindo, esse paciente quando chegou pra mim, né, que aí alguém, quando chegou lá no serviço de infectologia, pediu uma tomografia, viu que gera um tumor metastático, entendeu? E esse paciente, eu só tive, infelizmente, tive que caminhar somente pra palhação, tá? Então, assim, a gente sabe que na UPA, né, a gente às vezes não tem como pedir uma tomografia pra todo mundo que vai sobrecarregar o sistema. Mas, decora isso, nódo pulmonar é uma coisa suspeita, se você apresentar o nódo pulmonar, peça a tomografia. Eu acho que você tem uma imagem parecida com a tomografia, ok, trate como, parecida com a pneumonia, ok, trate como a pneumonia. Mas, se não melhora, peça uma tomografia que aí pode ter coisa, tá? E o Anderson perguntou, professor, existe papel para a radioterapia craniana profilática no câncer de pulmão? A radioterapia pra quê? Radioterapia craniana profilática no câncer de pulmão. Craniana profilática, sim, sim, eu falei rapidamente, mas existe, tá? Principalmente no câncer de pulmão, pequenas células, aonde você faz, nesse paciente, um tratamento radical, ou seja, quimirádio, quimirádio, né, ou até cirurgia, né, e como esse paciente tem uma taxa muito alta de metade cerebral, se for um tratamento radical e o paciente tiver sem evidência de doença, aí a gente faz a radioterapia cerebral profilática. Se o paciente tem doença residual, tem doença metastásica, não tem sentido, porque você vai estar só submetendo a morbidade nesse paciente desnecessário, porque, querendo ou não, os trabalhos mostram que o paciente pode evoluir com alguma baixa intelectual na radioterapia cerebral profilática. Então, professor, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Estou agradecendo bastante a sua aula, a sua participação aqui, gostaram muito da apresentação, bastantes fatbacks positivos, e a gente agradece bastante a sua disponibilidade, mesmo com todo o cenário, o senhor está disponível aqui nesta manhã para ensinar um pouquinho para a gente, isso foi muito importante. Obrigado, professor, pela disponibilidade. Se o senhor quiser fazer algum agradecimento, então, bom, primeiramente gostaria de agradecer a coordenação da UFWA, primeiro, a parabenizar pela brilhante iniciativa de fazer essa jornada digital, está sendo um sucesso, agradecer o convite, está podendo compartilhar um pouco da nossa experiência aqui na Oncorradio, e agora eu vou ficar aqui também, porque eu vou participar da aula também do doutor convencindo, para no final também estar podendo enriquecer um pouco a discussão aí, e a gente gerar um debate aí para vocês ricos sobre o próximo tema, que é um tema muito importante na atualidade, que é as vidas livres de covid, e como a gente fazer para retomar o tratamento oncológico na atual situação que nós temos. Pois, obrigada, doutores, pela disponibilidade, obrigado a todos também que assistiram a aula, e eu desejo a todos bom dia, e a gente encerra por aqui. Tchau, 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 tchau. Sua aula está entre agora? Eu acho que ele tem computador já, deixa eu só ler com o rapaz, tem... É, é só jogar no sistema que ele ele joga no computador, entendeu? Eu vou só fechar a câmera.